Gordo e Dinho Pressão Pra dançar sim, com a bora Pra pegar, pegar, pegar Agora dede do tenoné Ele é só a primeira dama E a galera não para de chegar, boninho Toma na pressão, toma, toma no batidão Toma no caqueado, no gigado, desguiado E a galera vai lotando o ponte Toda quarta-feira é aqui a parada E ninguém paga a noite toda Vai virar mais uma, vai virar mais uma já Vai começar E aí, show de sefreio, vai começar As batidas que envolvem você E aí, boninho Gerente Ramon Lá do Carioca Grim Bora, Eric Lobo Tu sabe o que ela quer O que ela quer, o que ela quer Sal, 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 sal Toma da de sal, e da de sal Toma da de sal, já Tá gravando? Tá gravando, japa doido? Então grava, ela me mamando Japa Gravações Tô muito louco de uísque Tô muito louco de uísque Tô muito louco de uísque E você me oferece bala Caralho, eu ganho Vou voltar pra cá Prê, 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 prê Prisão Prê, 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 prê Prisão Joga a mão, joga a mão Joga a mão, joga a mão Joga a mão, joga a mão Joga a mão Prê, prê, prê Ela veio quiete, e hoje eu tô... Ela veio quiete, hoje eu não quero desafiar Não tô entendendo, mexeu... Ninguém tá entendendo nada O Mengão ganhou, e vai pra final Bora, bora, bora é que a nação rubro negra pra ser viz da vida Bora, bora Toma, 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 toma no batidão, batidão, batidão Vai virar mais uma na batida Vai, vai, vai Ai meu Deus, eu tô passando mal O Nudinho tá tocando e o rock tá mil graus Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vou botar na treta, novinha, pega a visão Que puta daninha, vou chegar com o ladrão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catupar e fazer o odoel Odoel, 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 odoel Primeiro tu é bola, depois senta no... Amigo Marlen da pop O nosso amigo Eris também tá aqui, ó Depois senta no cão Lá vai fogo Conga, 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 conga Tá doidão o bolatão Tá doidão o bolatão Tá doidão o bolatão O comandante falou, tô de volta Vem prestigiar a volta do homem Eita É nessa hora que o Rafael Trindade se solta E prepara que sábado Sábado tem braga show Aquele rock até sete, oito da manhã Que você conhece Sábado tem quadra do costume E sábado também tem braga show Eita, o bagulho vai ser assim, ó DJ, a gente é bravo, porra Aquele rock que você respeita, rapaz Marquinhos da Las Vegas, bosta Vai ser bagulho doido Sábado Vai pra lá, vai pra cá 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 Setor dos pit, meu Viado da ponteira, cor de rosa Esse é o caqueado da ponteira, cor de rosa Ah, vem o viadinho, vem na dança da lacraia Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia Olha o mascote tá boladão Tá cansei da cabecinha Perdeu de três a um time dele, caralho Bota aqui, bota aqui Estamos todo rildinho, então não vai ficar parado Estamos todo rildinho, então não vai ficar parado Vem me pega com carinha, eu fico e volto com pressão Vem me pega com carinha, eu fico e volto com pressão Se eu bem avante, eu sumi, o couro tá fudendo Bem avante, eu sumi, o couro tá fudendo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Vem vim com o Rulanzinho da pedreira Falou que carreira e vim Boa hora, Thiago, o Bruno Carrera tá na Na viza, na vila Falei, bebê, então toma uma galinha Que hoje tem de vez aqui, tá cheio de tabia Tô viciado nessa porra de fazer o caqueado Tô viciado nessa porra de fazer o caqueado Gordedinho, tô tocando, eu não sei ficar parado Gordedinho, tô tocando Fique parado, bora! Parado, sacode, balão, sacode, balão Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa Vem de quatro, bota a mão do bato, bato, bato Tira a mão do rubo, bato Esse é o DJ Paulinho, olha como ela vem Olha como ela tem, olha como ela tem Se for madrinha eu me amarro no big Eu passo mal, na crepinha eu passo mal Na crepinha eu passo mal Me formadinha eu me amar Dá a impressão! É só putaria, é só putaria É só putaria, é só putaria Ai, 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 ai Ai, 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 ai Bagulho doido, mano Zézinho de Paranense tá de volta Vai, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Mas o Dinho tá tocando é assim, ó Dinho tá tocando, olha o que a galera fala Quando o Dinho tá tocando, dali de impressão Do rock vai começar, do rock vai começar, do rock vai começar, do rock vai come- Bora pitbull, pega essa cachorra Bora pitbull, vem daí, Jay-Zúé Pega, pega, pega essa cachorra Pega, pega essa cachorra As novinha tão maluca, tão fazendo o caqueado Leraco que era a bandida, que fumava o baseado Leraco que era a bandida, que fumava o baseado De trinta e oito carregado, torrando um baseado Trafica na boca que faz o sexo bolado De trinta e oito carregado, torrando o baseado Gludo e ganhou a pressão É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha É cagueado que não para, bonito! Toma o discurso, pode ser no avarça Tira onda pra eles, é viver de malandais Tiro até passar, vai gostar de fogo, é Mas fundinho! A função Pera, deixa a ligar! Então! Pira, camina, bota a tia, entreiça, a becara Sabe o como é que faz? Então! Pira, camina, bota a tia, entreiça, a becara Desce a ligar, sabe o como é que faz? Então! Pira, camina, bota a tia, entreiça, a becara Desce a ligar! Sabe o boneco, vai legal, vira a carinha, saudadeira, ele tá, sabe, 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 sabe. Tchau lá o sapo, tchau lá o sapo, tchini tá meu grão, tchau lá o sapo, amor, o sapo, o sapinho faz a um, a um. Joga pra cima São amores Amores que matam Amores que ferem É o Bújo Primeiramente agradecer a Deus Por estar de volta aqui hoje junto com vocês Até porque quinta-feira passada Hoje está fazendo uma semana que a gente Passou pelo momento muito difícil Mas graças a Deus, Deus deu vitória E a gente é grato a Deus por estar aqui respirando o fôlego da vida E dizer pra vocês que eu sou grato a cada uma das pessoas que estavam em oração Pela saúde do dia gordo Muito obrigado papai do céu por estar aqui junto com todos vocês Compartilhando momentos de alegria E que Deus venha nos conservar Aqui junto com vocês por muitos anos Por muito tempo Obrigado papai do céu E vamos pra cima que o show não pode parar Daqui a pouco já tem mansão pra galera Sexta-feira a gente volta pro ponte Sábado tem quadra do cortume E sábado também tem braga show pra galera Domingo Quase confirmado o barracão do pompilho domingo E vamos pra cima que a referência chegou Lá vai todo o barracão do pompilho domingo Como é bom tá de volta, Boninho Joga pra cima que o bagulho inventou Bota pra cima Se me perder Se me perder Salva Salva O salva De novo O Bruninho do Barreiro falou assim, ó Bota a pressão que a referência tem no homem E a galera joga pra cima Joga o anzóio e vai puxando o cartel Um baguninho doido a toda hora Três, dois, um, já Tinho Nós dois precisamos conversar Sinto aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Essa vai de Léo Sapo pra ela Você foi meu primeiro erro Ele canta, ele canta O chapulinho dos polêmicos também estão na área O Bascote Todo mundo aí, bora a rua Vamos falar E se você Quero a máquina, vou ter a rua O Bonilo Marcelo também tá perdendo Bora, Bonilo Um abraço pra você do Dinho Bressão Dinho Se você quiser voltar Pra jogar Aniversário do Pingó das Marcantes Que rocha Um baguninho do tempo E já tava só no começo Pra sempre eu me gostei Um migujá desse homem O Sandrinho do Comércio Bora, Chacau E o Papaguá Alô, DJ Gordo Alô, meu amigo, chão de sem freio Prepara que lá vem aquela Já O homem tá na casa, meu irmão E aí Não existe nada Apenas o seu caminho Apenas dois corações Um desejo Amigo, bingo, para esse Segundo por segundo O homem tá mais sustinho Agora, amigo Ele mesmo Você é meu parceiro De velhos carnaval Acaso Da fronteira E aí, William Só pra o que Mas tem Domingo, selo da GDG Eita, musicão Filé Bora, picadinha Tribulado Bora, Billy Da César O meu parceiro Alain O Marley Da Pop O Erickson Vai com o seu som, desgraçado O Alain O Miller Fica a gente Tribulado Os empresários Da César Donário também Apenas De não te comover Como eu sou fervento E aí Mesmo Que sair da sua vida Seja livre Apenas De não Valer o ar Amigo O Patoré do Barreiro E o Leandro Navegante Fica só pensando Né, Leandro Não chora, mano Daqui pro final do ano Tu vai reconquistar Essa digaçada Já tem Cinco meses Ainda Pra te lutar Ainda Vai pra cima Vai pra cima E aí Tom Platinado Olha o sucesso Rolando aí Tá dormindo em pé Bagão, é? Ah, não pode se estressar Sem chegar Ah, tem igual um lunático No mundo da lua Relaxado É igual uma grazela aí E aí, Bruninho Não é mais assim Dessa vez Não vou te machucar É tudo o que quiser Que me recompor Amigo Michel e o Caio Dançarino do crocodilo Isso é? Ele mesmo E aí, Bruninho E aí, Bruninho E aí, Bruninho Eu vou ser Tudo o que quiser Que me recompor Você que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo E aí, Bruninho E aí, Bruninho E aí, Bruninho Ela fala isso Ela Esse moleque não tá muito bom não, mano Ela fala isso Ela Vai, pega o telefone Ó Abre o tic-tac-tac Nossa carreira tocada Que hoje tu pode Quando se traga na beira Vai debocha Debocha Rebocha na gala Vai debocha Debocha Rebocha na gala Vai debocha Debocha O bode tá passando Tá passando Tá passando Tá passando Só que a xeré é cadela Só que a xeré é cadela Só que a xeré é cadela Tá xeré é cadela Quando o golpe mandar Vocês vão obedecer Quando o golpe mandar Vocês vão obedecer Meu amigo Rogerinho Dabros O primeiro ministro Dabros do Juruna está na área Ele é a primeira dama Junto com seu ídolo Felipe Comissado Exatamente E aí Felipe Comissado Ele mesmo Felipe Comissado que batizou ele aí Bora, bora O bagulho tá doido Rogerinho Obrigado pela moral Tamo junto, seja sempre bem-vindo O primeiro ministro Dabros Aqui tem ministro de todo lado Ele falou Olha a brosa, olha a brosa O motoqueiro doido tá no meio da galera DJ Josué DJ Henrique de Paz pegou Você é doido mesmo Deu a puta na gala Vai, vai, vai Ela quer dar pra batida Ela quer dar pra batida Ela quer dar pra batida Ela quer dar pra bandida Ela quer dar pra batida Ela quer bagulho do... Toma, 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 toma Toma do batidão Fala meu amigo JP do G O cara tá bom Falou no G Essa aqui não pode faltar O corte Bora reunir, bora reunir Bracinho, bacinho Amor é admirar Aqui Essa é a visão Furilo Macedo da Pedreira Olha o corte firme esse teu, Frizz Olha O gerente Marcelo falou Vou fazer o corte igual o do Frizz Encontramos Natal Vai ficar igual o Jim Carrey Em uma gama Olha aí, Jim O gerente Marcelo Eu não consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama Tô pronta Vem no céu Se me liga Já quero te E aí, filha Como é que tá? Essa é tudo Pantera tá na área Pantera Nem eu só Isso eu tô na expectativa De sábado tem braga, pai Estrelas virão como você olha Já pensou sábado, tô dançando de Pantera lá E te desejo Você é o meu pai perfeito Você é o meu pai perfeito Vai passando o Gabriel Orelha Você é o meu pai E o trio tá formado Alan Henrique tá golada O comandante de um sírio E aí, Leandro Navegante Já confirmado o sábado na Braga Vai ser assim, ó Tchau Tchau Me separei, porra Tô solteiro agora Tô solteiro agora DJ do baile, eu vou ser pra você Ei, Swat, Renato, parabéns, moleque Vem com o gordo, vem com o dia Vem com o gordo, vem com o dia Amigo Rono de A Família Zero Grau Valeu, Zero Grau Tô solteiro agora 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 É, DJ Belly Essa é a digital Youtube.com, barra RianX, CDS É que hoje vai ter fetinha Aqui dentro do meu barrago Vou te arrastar pro grego Vai ser sequência de barco 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 Toma a revoada 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 O meu parceiro Formigão falou, tô na área E tô curtindo a referência E aí? E já avisando pra galera que tá chegando O aniversário do DJ Dine Pressão Dia 5 de novembro, vem aí o aniversário do Vai preparando suas emoções Esse aniversário vai ser bagulho novo O nosso parceiro Arthur Rodrigues também lá do UNA E aí Arthur, bora pra cima, moleque Tá na área Bem-vindo o Piteco dos Humildes também tá na área E aí Piteco O dedê do Telo Neto, minha Deise na área Fala de caqueado Fala de caqueado Lança velha, Júlio Ferreira Do Uildinho, dono, vai ficar parado E chama A bala vai comer A bala vai comer A caqueado, vai Já pra gravações Chapolin tá na área Agora, pô Agora, pô Aí, G. Neto, M.T. Esse é o DJ Paulinho Fala de caqueado 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 Hoje eu quero perereca Com o corpo do sábado Hoje eu quero xerequinha Com o corpo do sábado Joradinha Com o brindinha Com o brindinha Com o brindinha Esse é o DJ Paulinho Meu amigo empresário Renan da RW Multimarcas O cara que comanda a marca Império Um abraço aqui dos irmãos Gordodinho pra você Te amo, te amo Máximo respeito Te amo, te amo Você sabe que você é parceiro do Gordodinho Não é de hoje não Bora Ele que é pai do Batata Blast agora Eu quero perereca Eu adotasse o Batata foi Eu já quero xeracanha Batata falou ser desguiado Esse é o DJ Paulinho Para Batata sim Deixei tudo com você Mas você não me deu valor Como se fosse nada Quando olhei Seu celular tem uma mensagem de alguém Chamando de meu bem E a tropa do Cataná Com do Aguimar Meu amigo Raoni Manda um abraço aí pra toda a tropa do Cataná Bora, Kécia Daí você Só que brinca Ele falou tem duas garrafas de Vulcano E uma de uísque aí, ó Só pra começar ele falou O que é que tu quer que tu quer que te garrafa seca aí, caralho? Vem cá Aqui há algum tempo A gente vai casar E agora é que começou Aí, J. Neto MT Esse é o DJ Paulinho Já secou, pega outro, digaçado Rapaz, o chapone é parecido com o Zezinho e Paraíse Não é teu irmão, se digaçado Foi tão doido Como Você tão perto Ao mesmo tempo Distante Contou só o Leonando e os humildes aí pra completar essa time aí, caralho, mano Romance Quando encontrei você tomou também Vê, Rocha, o Leonando tá aí, mano O teu olhar no meu foi tiro Tá sem nerd esse encontro Chapolin, Leonando Zezinho, Mascote O teu lugar é aqui A dor, tá tudo errado Você contou Éramos dois ali perdendo o tempo Se eu pudesse mudar Naquela noite eu ia te falar Ei, amor Ei, amor Ei, tadinho Agora que a pressão tá no ar Ai, mais difícil que existe, amor Bota a pressão, bota a pressão assim Agora eu quero ver Agora, agora Agora Já Tem músicas que marcam na vida da gente Essa é uma das músicas Que marcou na vida do DJ Gordo Ei, meu amor Complexo Bomba O ano era 2012 Se liga aí Não, não diga não Que você já superou Aquele louco amor Que sentia por mim Sempre tem o meu letrado Escondido em algum lugar Mas se que acreditei Quando você falou Que eu me louco Só por mim Não quis falar Tinha do tempo Do rapaz Eu vou chorar Eu me desculpei Eu me desculpei Vai começar Já começou, papai Agora, agora, agora Já Olha aí, ó Aquele cara que tinha uma amiga Ele se envolveu com ela E olha o que aconteceu Acabou Não tem mais O tempo não te ajuda Agora Desculpa minha E me apaixonar Agora estou Só Vou contar Uma história linda Ainda não tem Hoje é aniversário Meu amigo Renato Suat Sou sozinho Parabéns, meu irmão Que Deus te abençoe E alguém Saúde, felicidade Tudo de bom na tua vida Vimos tudo Nos apaixonamos Olha no que deu Ainda sou apaixonada Morro de ciúmes Quando vejo você Como a tua Sinto que não acabou O tempo mandará você de volta Pra sermos feliz Amor perfeito Robinho da 160 Bora já Se vou comparar De tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Volta que eu quero dizer que te amo Oh, 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 oh Oh, 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 oh O pro rock da Guanabara O Dnê Junta nós dois Oh, oh, oh Todo mundo aí O meu nome Perdoe Eu fiz tudo errado Oh, 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 oh Seu mundo Junta nós dois Junta nós dois Bora Pose, bora Juan Na companhia do Chapolin Se liga no som Minha amiga Carlinha lá do Malucos Lanche Bora Carlinha São as horas, os minutos Não consigo te esquecer O frio me faz lembrar De quando vinhas me aquecer O sonho era tão lindo Ter você em cima de mim Não sei porque acabou Porque chegou ao fim Você dizia Que era só paixão Mas juro Preciso de televisão Eita, o bagulho tá doido Dizia Que era só paixão Mas juro que era amor Preciso de televisão Ai, 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 bonita Aquela, 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 já Já, já, já Oh, 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 oh Quando a gente se separa, a gente se faz de doido, né? Aí acontece isso. Ela vê a foto dele. Ele vê a foto dela. Aí um liga pro outro. E fala, vem te ver. É verdade, é verdade, é verdade. E aí? O amor sempre prevaleceu, ele falou. Olha, durante eu conheci vocês. Já foram umas três ou quatro separações. Já estás, né? É fresco, é? O cara sofria muito, mano. Chorava na festa. Ai, 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 agora, agora. Só felicidade. Eita, sonzão. Sofrência aí, ó. Léo Sapo, mano. É, o Léo Sofrência agora o Bruninho falou. Ele fala assim, ele fala assim, ó. O homem não dorme mais, o pé. Fica a noite em claro pensando nela. Bora acabar com a nossa vida. De novo. E aí? Me empata, mano. No meio da noite eu te ligo pra saber como estás. Ainda pensa em mim, não deixou de me amar. Ninguém vai entender se eu contar essa história para alguém. Por isso sofro. E a minha risa, sei que não é certo, senhor. Mas não quero te perder. Mas não quero te perder. Eu te amo. Deixando ele aqui. Concorrendo encontrar você. Sei que é errado viver o amor a três. Sei que é errado viver o amor a três. Vamo começar no jogo certo do jeito que tem que ser. É assim, ó. Estúdio Minim Matrix. Boa, meu avia. Youtube.com.br Vamos lá, Dudu. Manta Maria Eugênia. JINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Lê, 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 lê Olha a galera do Guava Toma, 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 toma Cateado, cateado, desviado, vai Agora, mocotó Bora, Bruninho Sábado tem braga, pô, esquece Adversário da Discord Já me falaram que eles vão levar o bandeirão E o arsenal tá comprado Gordão e Dinho Bração Arregaçando tudo Agora sim, só no caque Tô passando mal, tô passando mal Tô passando, tô passando mal, tô passando mal Olha o batata jogando pra cima e pra cima Um pouquinho do tamanho, acima do nó Um pouquinho do tamanho, acima do nó Acima do nó, acima do nó Esse jeito você me deixa louca Bora! Tô toda na minha boca Eu sei que você vai, eu chupo ela toda Só eu não tenho, tá? Que sou eu com outra Coitado, barulho, que a boca te pega Que pega daqui, que pega de lá Coitado, barulho, que a boca te pega Que pega daqui, que pega daqui Girando, girando é outra Saudi tá chegando Girando, girando as mãos pra cima vai girando Girando, girando é novinha benenbada E no final da certa eu te pego no meu carro Girando, girando é outra Saudi tá chegando Girando, girando as mãos pra cima vai girando Girando, girando é novinha benenbada E no final da treta eu te pego no meu carro Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar O melô dos pit, ó Bora pit pegar, pega pit pegar Os pit bull já estão mil graus Se quiser trocar, nós troca se quiser bater Se quiser trocar, nós troca se quiser bater Olha os pit bull na pista, olha os pit bull na pista Olha os pit bull na pista, pega essa cachorra Amigo Anderson, Floresta Clube, bora Anderson A companhia do Alex, também o Felipe, tá todo mundo na área O abraço do Dinho Jogar, joga, joga e joga Joga, joga e joga Bora, 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 bora Eu jogo, eu tô pau, eu tô pau, eu tô pau Eu jogo, eu tô, agora, agora, é pau, eu tô Criquei oficiado Ninguém é oficial Mas já faz bala na presa Pede bala neles, pede bala neles Fica de quadro e nós empurra, empurra, empurra Fica de quadro e nós empurra, empurra, empurra Vai funcionar na chota, no baile de favela vai jogar a show Japa Gravações CD Isso! Vai, vai, vai no gackeado, vai no gackeado Vai virar mais uma, vai, vai virar mais uma, vai Chegou o Lorde A Laô acontece É a Laô! Vou falar de um festão que vai acontecer pra galera Domingo, dia 4 de setembro Quando penso em ligar pra você Na orla de Belém Crocodilo completo pra galera Prepare suas emoções E a esperança Essa vai ser bagulho doido Mas não paro de pensar em mim Meu casamento Foi marcado pra semana que vem Mas como é que eu vou me casar? Se eu ainda amo muito, você é muito Eu queria tirar você da minha Esquecer que um dia Se te encontrei Mas teu coração não quer deixar Ele chama por você Vai ser o nome que ele grita Vem, ó, vem, ó Ai, 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 toca aquela Toca aquela, já! Se liga no som Agora, agora, já! O Chapolin Rosinho Mil grava, pai Caralho Alô Henrique da Golada Não é tudo aquilo pra ser feliz Um atacamento como sempre quis A referência, impressão do Pará Gordo e Dinho, pressão Nossos sossegos Mas acho que era pouco Sempre queria muito O Portada, Thiago O Bruno, ali embaixo Tá todo mundo na área E pra aí, ai, ai E aí, gobeguinho! Vai morar daqui A chave tá em cima da mesa Longe vai ficar Que de você não quero lembrar Mas calma suas roupas Se eu me quiser Porque não vai doer Vou a volta por cima Sou melhor que você Ninguém tem culpa Se a tua mulher foi embora, mano A gente tinha tudo aquilo Você viveu estressado, ele, mano Um atacamento como sempre quis Tá fora pra ti, moleque Um cachorro Um bom emprego Ele não tá estressado E tá chorando Lá no Porto São José Esse cara chorou muito, mano Depois foi lá pra Mirandinha Apanhou pra lá Todo está meu maraví Vai morar daqui Tava brigando por ele Diz que ele falou Será isso de pé? Será que é isso de pé? E de você não quero lembrar Mas calma suas roupas Se eu me quiser Porque você não quer A lua reflete em mim Toda vez que vou me deitar Eu fico imaginando onde estás Esperando Mas eu deixei você repartir Pensei que você ia voltar Dia 4 de setembro Aniversário, Bruninho do Barreiro Eu te amo Ai, Bruninho Eu nunca me apaixonei Me desculpe, tente entender Foi por isso que não me entreguei Mas eu me acostumei demais Você nunca me disse não Eu sei que eu me apaixonei Agora eu acredito no amor E tudo que você me fez Você nunca me enganou Eu nunca sei que tem você Agora que tudo acabou Você é top, né? Vai! Eu vou ser Curtir o vento Curtir o vento Poder ser macos Engaiados Por um puxão da mão Do Pará, do Pará! Onde se escondeu, amor? E o que me resfavo Foi solidão e vergonha Se você também me amou Ou sonhei demais Mas não vou deixar Um destino te roubar Olha o dedê Sempre pra Dedê do tenoné Esperamos Gente boa Pois um grande amor Não se esquece jamais Eu amo, eu amo, eu amo E o meu parceiro E o meu parceiro Digo para isso Também tá na hora Bora, amigo Ele tá na área E aí, tu pego a parada E agora, e agora Eu te chorei Para Ronzinho dos perversos E Por que essa canção Eu te amo, eu te amo, eu te amo Não sei No sul do Brasil E a milazinha do rock A dor que eu sei Ei, milazinha Não sei pra onde eu ir Não sei pra onde eu ir Só sei lembrar Tua voz Tua voz Eu sei Que me escuto Não vou louca de te brinchar Não vou louca de te perder Se meu coração Chama por você Nem ver E ver E ver O que eu quero é só te amar Se eu pudesse Eu esqueceria Mas meu coração Chama por você Vou morrer Chamando teu nome Vou morrer Tentando apagar Teu nome E do meu coração O que vivemos Vamos morrer Amanhã esse CD ao vivo Vai estar pipocando Lá em Corací Não foi real Você pode me dizer Sei que não é de coração Volte Não tem tipo A fazer o Léo Sapo sorrir O nome desse CD vai ser Se você voltar Faça até realismo Léo Sapo vai dar certo Léo Sapo Vindos Te fazer feliz Se a paixão é um Fita Dá a fita tua né moleque Quando puder Coçando teu cu Tá moleque E vou meu sufoco Como cê não pensa mesmo Coração partido Querendo te ver aqui Louca pra ter você Qual foi o Rony Esse bicho aí Que é pra ter você De volta pra mim Ah tem que tocar Agora canta bem alto já Agora canta bem alto já Agora neto Ronald Mecânico Que a dor vai passar Eles que trouxeram o Rony hoje Meu amor Você é cá O Rony vem acompanhado De dois machos Dois Foi bom Tá indeciso Qual dos dois Que ele vai ficar Hoje Ou o mecânico Ou o Neto Qual dos dois Qual ele falou Ele falou Quero saber Ele tá com saudade Do Thiago Bocano Ele falou O DJ Juninho Ebi Sagrado A paixão Da galera Vou amar você Emitei na discórdia Dino Bocotó Bruninho A discórdia tá aí Dino Ainda não descobri Por que me abandonou Em torno só de você Meu mundo sempre girou E me fazia tão bem Sentir o seu coração Pensando Tanta emoção Em mim Ainda não entendi O que fez você partir O amor que havia em você Pensei que fosse pra mim Alô, acontece Tá na área Novo eu paguei Pra você Sexta-feira Aniversário dele Aqui no ponte Camarote 1 Com central já E tudo bom E não Não O meu parceiro Isaac Tá na área Ele gosta Mas aqui Mas ainda estou Outra menina Juvacão Juvacão Eu penso em você Meu grande amor Eu sinto teu beijo Quando a chuva Tô queimando Tô grito Sobrando a brisa Volte pra mim Meu amor Preciso te amar Eu me apaixonei E aí, Tupé Se liga nesse som aí A brisa do mar Vinha nos envolver O sol aquecer Entreguei a você Rolando na areia Como eu sonhei Sempre te amarei Eu amo pra toda vida Você me faz feliz E tá chegando o aniversário Do Flavio de Menezes E prepare suas emoções O coração Explodindo Faixão Por você Ai, ai, ai Música Assim, assim Música Música Perfeitos momentos Quando juravas amor Que guardei em fotos Mas hoje o tempo levou Ainda convém insistir em te ligar Quem sabe quando? Mas sei porque não atendeu Quem nunca viveu Quem nunca viveu Um amor Que depois virou ilusão Não disse Ser eterno Que você chama hoje De ilusão O meu coração É quem diz Eu sou a piranha do banheiro Adoro um baqueiro Adoro um baqueiro Que boto pra quebrar Eu sou a piranha do banheiro Eu sou a piranha do banheiro Lucas Boladão O letrinho do coqueiro O letrinho do coqueiro O letrinho do banheiro O letrinho do coqueiro 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 Playtime system É regr předá Produção Quando eu mandar a putaria Vai, a putaria Vai, a putaria Desca a bunda Bater no chão Desca a bunda Bater no chão Desca a bunda Bater no chão Rebola pra fora Rebola pra frente É periquita bem, é periquita bem, é periquita Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal Dá alha dentada, 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 as novinha passa mal Mistério, agora Faz a boquinha do animal, bora selo da GDG Boquinha do animal, dá alha dentada, 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 dentada Vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, ó O crocodilo tá muito louco Já desceu o sobrinho Já desceu o sobrinho Vem ser o chacal, bora papaguara Tiago Belim Gordo e Dinho Bração É bagulho doido